Fala, meus amigos e minhas amigas, tá tudo bem com vocês? Pera aí, deixa eu ver aqui... Ah, tá gravando, beleza. Tá tudo bem com vocês, se tá tudo bem, fica à vontade. Eu tô tentando gravar, tô com uma hora que dá pra gravar. Que saco, que saco, que dá pra gravar, né? Mas, galera, hoje eu vim aqui pra jogar com vocês um jogo chamado C-Runners! Vou jogar aqui uma corrida solo normal. Eu vou botar aqui o senhor que eu chamo do senhor Espera do Dragão. Eu vou jogar uma corrida solo normal enquanto eu vou falando aqui com vocês. Que, sério, tá muito difícil gravar com esse novo gravador, que é o Bandigan, galera. Tá muito, 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 muito difícil. Mas, né, estamos tentando fazer o máximo que eu estou responsável. Vamos lá, Capitão Espera do Dragão! Galera, eu mudei um pouco aqui os controles do meio do jogo, porque eu tô mais acostumado com o espaço pra pular. Mas o controle principal é o... O controle normal pra pular é o... Z e o resto eu botei a maioria. Só que o V eu tinha um item aqui, tinha um item. No Z, no Z, no Speed... Mas eu prefiro você fazer uma técnica. Você deixa as setinhas normal. Mas, depois eu mostro pra vocês os meus controles. Isso que eu tenho. Mas, galera, se vocês querem mais Speedrunners aqui no canal, eu tive essa ideia lá no canal Dark Frame, que é um youtuber de Portugal, muito famoso, que eu acho que é o terceiro... Que é o segundo mais famoso de Portugal, que primeiro vem o... Primeiro vem o... Não, na verdade, é o... É o segundo, vejam. Que o primeiro é o Casio, E o segundo é o Dark, o terceiro é o Phenomenos... Não, eu não sei se o Phenomenos faz sucesso, mas eu acho que em quarto é o... Eu acho que em terceiro é o Ant e em quarto é o Phenomenos. Que, tipo, o Phenomenos não faz mais sucesso. Que, tipo, antes ele fazia sucesso com aquela série Pixelmon e tal. Ele não faz mais sucesso, mas... Isso não adianta, galera. Cada um tem o seu sucesso, cada um, tipo, tem um canal gigante, mas pode... Não pode crescer, mas pode crescer. Assim como o meu canal, né, que eu quero muito chegar. Se soubem daquela notícia também, que o youtuber lá, ou esse caso, que é o maior, ele... Ele usou bots? Eu não sei se ele usou bots ou não. Porque, tipo, o vídeo em um dia aconteceu um milhão de inscritos. Mas eu achei que era bots, né, mas eu caí numa coisa que não era verdade. Até o caso explicou isso num vídeo dele, mas eu não quero me intrometer sobre o assunto, né. Mas, mano, fica bem. Mas tomara que o caso fique bem, né. Ou o Anthony, porque o nome dele é Anthony, galera. Pra quem não sabe, às vezes chama o caso de Anthony, porque, né, Anthony é o nome real dele. E eu chamo ele, às vezes, de Anthony, né. Porque... Vamos assistir o último vídeo lá do canal do SirCaso. Eu tive essa ideia no canal do DarkFrame, como eu tinha dito. O canal do DarkFrame, na época que ele trazia vlogs, hoje ele só traz experiência e tal. Mas eu gostava quando ele trazia aqueles games lá. Cara, ele trazia um monte de gameplay, eu acho muito legal. Também tem lá o canal secundário, o DarkVlogger, né. Mas eu... Esse canal aqui é de games e de vlogger, então eu não preciso criar canal secundário. Mas, galera, é... Sei lá, demorou muito pra tentar processar o vídeo, que quando eu tava gravando, eu percebi que o áudio não gravou, infelizmente o áudio não gravou, gente. Eu queria que o áudio tivesse gravado pra... poder ficar falando com vocês. Mas eu acho que agora o áudio vai gravar, tomara que grave o áudio. Hum... Oculador. Oculador, que é por favor. É que, galera, essa música... É que eu ouvi um vídeo do Watt, galera, eu sou muito fã do Watt. Fã do Watt. Minha outra coisa. Mas, gente, eu não quero que ele me note bem, mas, né, isso não vale muito a pena. Galera, muito obrigado a todo mundo que tava falando nos comentários. Até teve um gringo que falou, ah, bom trabalho no seu vídeo, dos tal, bom, muito bom o conteúdo, do tal. Depois, depois, eu vou mostrar pra vocês quem é que tava se inscrevendo. Mano, tinha até um cara que me trollou aqui. Sabe o que o cara tinha feito? Ele falou assim, escreve nesse canal. Ele não falou no meu, ele falou de um outro canal. Mas ele me trollou de um vídeo que não tava disponível. Sacanagem, sacanagem. Mas, galera, um cara chamado Arthur Alberto, eu acho que é Alberto, não entende? Não sei. É Alberto Vogues, ele falou, ele falou pra mim inscrever no canal dele. Mas eu disse assim, vamos fazer um acordo. já que você tem um cara, e eu quero muito chegar a ser inscritos antes do dia, antes do dia 6 de julho, do dia 3 de julho, ou até o dia 15 de abril, que aliás, a gente já está chegando, na falta, vocês têm um mês pra compartilhar o canal. Beleza, galera? Um mês. Vamos então, né, compartilhar todos os inscritos aí, por favor, compartilhem. Mas, vamos continuar falando do Alberto. O Alberto, aí eu falei, ah, já que você tem um cara, e eu quero chegar a ser inscrito, vamos fazer um acordo. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos fazer esse acordo e tal. Aí quando eu falei pra ele assim, você vai ter que se inscrever no meu canal, e fazer um vídeo divulgando o meu canal. Depois eu faço a mesma coisa, eu divulgo o seu canal, e me inscrevo. Eu não sei se ele já aceitou o acordo, mas já me inscrevi no canal dele, só porque eu sou uma pessoa boa. Mas, galera, se vocês quiserem pedir pra eu poder me inscrever no meu canal, pra eu poder se inscrever aqui no canal, tudo bem, eu me inscrevo tranquilo, e, mas você também tem que se inscrever. Galera, eu acabei, eu tinha percebido que tinha cadeirantes me assistindo, galera. Cadeirantes, mano. Você sabe que, galera, se você não sabe o que são cadeirantes, você não sabe da vida, sério. Porque algumas pessoas, muitas, muitas, muitas vezes, usam cadeiras de rodas e tal, mas é normal algumas pessoas usarem cadeiras de rodas. Mas tipo, algumas pessoas perderam a perna, ou perderam, sei lá, não sei que perderam, mas é, causaram alguma coisa e andam com cadeiras de rodas. Ou tipo, as pessoas aí mais velhas que usam cadeiras de rodas, quando a minha Beezo usam a cadeira de rodas. Ela é bem velha, mas ela tem, sei lá, sei lá, acho que tem mais, mas eu acho que tem 85 anos, não sei. Mas galera Meu canal tá viralizando muito Tá sendo bem divulgado Muito obrigado a todas as mães Do grupo lá Do grupo da turma do meu irmão Que é a 4C Na escola parque, grupo 4C Então, é Muito obrigado a todas as mães que viram ao meu canal Algumas até me falaram Ah, algumas compartilharam Nas redes sociais e tal Quero muito agradecer a minha mãe Por ter divulgado meu canal no grupo Também eu quero que ela divulgue o meu canal Lá no outro grupo que é Do grupo da minha turma Mas galera, muita gente me fala Qual escola você estuda? Galera, eu escudo na escola parque Recomendo muito Porque a escola parque é uma escola legal Que tipo, vai do ensino Vai do Educação infantil Educação infantil só vai É um prédio que vai Do grupo 1 Até a oficina Até o primeiro ano Aí depois você vai pra outro prédio Que tem segundo, terceiro, quarto, quinto É... Segundo, terceiro, quarto Quinto, sexto, sétimo Último, oitavo O nono Ensino médio Os três anos do ensino médio Acabou Galera, tem gente que fala Qual série você tá? Qual ano você tá? Tem gente que fala Série, tem gente que fala ano Eu falo ano, galera Eu estou no terceiro Sim Tem gente que acha que tem 10 anos de idade 10, 8 anos Galera, muito obrigado a uma menina lá Que é japon... Não é uma japonesa Mas tem a foto de... 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 Uma japonês Não sei se é japonês Ela me ajudou Vocês lembram daquele vídeo lá Estourou Aquele vídeo Deu um botão Que pegou quatro Votinhos Mil Quatro mil Bios, galera Quatro Mas a maioria dos comentários Era hate Só porque eu chamei o UFBTS De... Qual o nome? Esqueci De banda de coreano Até me falaram Ah, sei lá Mais respeito Galera Eu sei que tem muita gente que gosta E eu nunca 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 Sabia quem era Nunca Tinha visto K-pop Na minha Na minha vida Mas aí quando eu reagi ao UFBTS Fiquei tranquilo Gostei da música E tal Né Desculpa aí Mas uma menina Falou Calma Calma, amigas A opinião é do garoto Calma